Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios e Sesmac, ensino a toda prova. Os clientes só tem olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac. Você no lugar mais alto da sua carreira. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa na bodega do sertão, nesse espírito de sertão, não é não? E com uma pessoa que ama Alagoas, que vem aqui, que me dá uma satisfação enorme todas as vezes que vem aqui comigo, que é o meu querido amigo Otávio Lessa. Muito mais do que amigo, um amigo-irmão ou um irmão-amigo, conselheiro do Tribunal de Contas. Uma coisa boa estar com você, Otávio. Geraldo, eu que fico, assim, primeiro muito honrado com a sua lembrança de estar sempre nos chamando para cá. Eu me livre de me lembrar. A possibilidade de que a gente possa estar próximo da população, que eu acho que é esse cada dia o maior interesse que a gente tem no tribunal. É que a gente possa estar perto do gestor, perto da população, onde são, na verdade, os grandes interessados. Tanto o gestor, na parte que interessa a ele, da gestão que está acontecendo no momento, e o cidadão, que na verdade são os grandes fiscais daquele do erário público. Agora, veja bem que coisa interessante. Quando você assumiu a presidência do tribunal, você já vinha fazendo isso antes. Mas quando assumiu a presidência do tribunal, você teve a oportunidade, e o fez, de começar exatamente a explicar à população qual era a função do tribunal, por que o tribunal estava mais próximo. Coisas que as pessoas não explicavam. E que hoje eu já encontro gente que diz assim, ah, mas o tribunal é interessante, ele faz um trabalho sobre esse aspecto, foi você que falou. É uma coisa incrível isso. Precisa fazer isso. Precisa. Olha, isso vem desde 2005, quando nós já entramos em tribunal em 2002, onde o Banco Interamericano de Desenvolvimento resolveu financiar os tribunais de contas do Brasil inteiro com relação à sua modernização. E foi descoberto, o próprio BID descobriu que apenas naquele momento, em 2005, 19% da população sabia ou tinha ideia do que era o tribunal de contas. Exatamente. E foi assustador para a gente que a gente não tinha ideia. E foi exigido desses projetos que foram apresentados dos 27 estados, mais o Distrito Federal, que 30% deles teriam que ser destinado à comunicação entre a sociedade e o tribunal de contas. Por quê? Porque não existe fiscalização maior, como eu estava dizendo no início, do que o próprio cidadão. Olha, o tribunal jamais, e nenhum tribunal do mundo vai ter condição de estar fiscalizando a todo momento, em todos os lugares. Se o cidadão tem estudo em Delmiro Gouveia e a merenda das crianças não estão acontecendo da forma que deverá acontecer através do nutricionista, com cardápio semanal, ou era um tipo de alimento de qualidade e está indo de segunda, vamos dizer assim, de segunda, sem nenhum tratamento, a população é que tem que avisar, a população é que tem que estar junto do tribunal. E aí o tribunal atuar. Então a gente tem ouvidoria, nós temos corrigidoria, nós temos tudo que possa dar velocidade na informação e que o tribunal possa cada dia mais se aprimorar nesse sentido. O interessante da coisa, você coloca isso muito bem, é que o cidadão precisa entender até que ponto o tribunal está perto dele. É isso que faltava antes, que você iniciou com a sua gestão, não é verdade? Exato, ele tem, e o próprio gestor, Geraldo, o próprio gestor hoje já entende que o tribunal, ele não é só um órgão fiscalizador, ele é parceiro, nós temos que ser parceiro do gestor. E não estamos aqui para crucificar ninguém. Na verdade, o tribunal do conto existe para cumprir, verificar como está sendo aplicado o dinheiro, o dinheiro público, está fiscalizando e punindo, se for o caso. Mas antes disso, e aí onde é que eu me direcionei depois de sair da presidência, através da escola de conto, ser o grande parceiro. A gente precisa ser parceiro do gestor. Então fechamos a semana retrasada. É um dia 30. A conversa com o gestor, né? A conversa com o gestor. Quando nós fechamos, foi o último encontro que foi em Maceió, que eram os municípios, 18 municípios que estavam faltando, e foi um sucesso esse programa. Estamos fazendo agora na escola, exatamente, dando continuidade a isso que a escola é destinada a fazer, estamos fazendo junto com a AMA, Associação dos Municípios de Alagoas, exatamente uma grade de treinamento. Ela não está evoluindo nesse momento, que infelizmente a gente tem que ainda, nós temos uma cultura, a eleição é de governo, deputado, mas em si envolve todos os políticos. E não iria ser produtivo se a gente fizesse já algum tipo de treinamento. Neste momento, a gente está a pedido dos próprios prefeitos, dos presidentes de câmara também, que fosse após as eleições. As eleições, sem dúvida. Até para não mostrar... Exatamente, para que tenha... Sempre tem... Mal-estar. Mal-estar, né? Alguém acha que está sendo prejudicado e alguém acha que está sendo beneficiado. E isso não é o papel do tribunal. Então, esperar o momento certo, a gente vai dar a velocidade que for necessária e, com certeza, essa grade vai ajudar e muito os servidores dos municípios. A gente conversou muito sempre sobre essa questão da educação de um modo geral. E essa educação, obviamente, começa lá embaixo, na base. E a gente também conversava muito sobre essa questão de levar a educação do papel da gestão pública, do papel de um tribunal de contas, do papel de um prefeito, como é que funcionam as coisas para essas crianças que poderiam começar a criar uma cultura diferente em relação a isso. Você não tira isso da cabeça que eu sei. Não, eu não tiro, Geraldo. E, na prática, nós, esse ano, junto com o Ministério Público, através da doutora Cecília Carnaúba, o doutor Alfredo, sabe, o doutor Birajara, tem nos ajudado muito. O Ministério Público tem sido grande parceiro. Nós fizemos, no primeiro momento, nós estamos fazendo... Até terminamos o primeiro programa com a escola de segundo grau, que fosse fazer visitas às terças e quintas-feiras ao tribunal de contas, para conhecer o tribunal, tem uma palestra de como funciona, ele visita o tribunal em todos os seus aspectos físicos e participa da sessão aberta do plenário. Então, com isso, criamos também cartilha explicativa, que essa cartilha seja... Exatamente, perfeito. Sejam, já está sendo distribuída. Teve uma que o Senado autorizou, não tinha como mandar, mas autorizou a gente reproduzi-la aqui em quantidade necessária. Nós fizemos a parceria com a Secretaria de Educação, com o secretário Luciano, e essas cartilhas foram impressas e foram distribuídas. Nós queremos ver se a gente chega a ter condição de, aos poucos, ir também para os municípios, pelo menos o mais próximo, e os de maior distância, depois a gente começa a fazer itinerante. Esta é a proposta, mas a gente deu um passo muito grande com as escolas já de Maceió. Eu acho isso fantástico. Se houver oportunidade de lhe passar, eu passo agora, não tem problema nenhum, que é o seguinte, eu vejo isso até um pouco mais avançado. Tipo, criar um aplicativo para o uso das crianças que não largam mais o celular, o smartphone. Criar um personagem, a figura do gestor, a figura do personagem dentro do tribunal de contas, o jogo, o game, para que eles entendam que história é essa através de um game que eles usam. Olha, Geraldo, todas as entrevistas são ótimas aqui. Essa você deu uma grande ideia. A gente tem isso no papel, isso que você está colocando, que a gente possa ver, com o setor de tecnologia da informação, como ele pode botar aquilo do papel e fazer tipo, é um joguinho dentro do tempo. É um joguinho, um game mesmo. É uma grande ideia. Ganhou o povo, o povo ganhou, o povo perdeu. Entendeu? Por que o povo perdeu? Porque o gestor não fez isso, ou não fez aquilo? Porque é um jogo mesmo para valer. Não, é fantástico. Essa ideia, você está dando... Eu gosto das ideias assim, porque eu vou amadurecer e vou conversar com o pessoal do TI. Não vejo dificuldade. Eu acho que a gente pode... Eu também não vejo. É decisão política de fazer. E queria até... Agora nós tivemos um encontro das corrigidorias aqui em Alagoas e foi fantástico. O Tribunal de Contas, através do conselheiro Anselmo Brito, ele criou um aplicativo de que a pessoa possa... Onde tiver... Tiver alguma irregularidade, não é aquilo? Ele possa fotografar, possa encaminhar, ela vem direto da ouvidoria do Google. Boa ideia. Uma ferramenta fantástica. Achei uma... Já achei fantástico. O conselheiro Anselmo apresentou. E eu acho que vai ser um sucesso. O que a gente precisa depois é criar uma dinâmica de informação através da mídia para que a população tenha conhecimento disso e possa utilizar. Com certeza. Eu acho que vai dar a possibilidade da população corrigir muita coisa que possa estar errada com maior velocidade e dar ao tribunal para ser mais eficiente. Pronto. É até a história do... Você precisa botar na mão da população a ferramenta atual. Porque como pode usar, A cartilha, por exemplo, é interessante a cartilha? É. Mas vai engavetar em um determinado momento. Isso. Não é? Então é preciso dar a ele aquilo que ele está usando. O que ele está usando? Essa é a técnica moderna da comunicação. Não é verdade? É verdade. Então, parabéns ao conselheiro também pelo aplicativo. O aplicativo que vale a pena. Ele lançou... É claro. Eu participei. Geraldo, vou aproveitar. Eu não podia deixar de aproveitar esse momento para uma coisa que ela foge um pouco da fiscalização do tribunal. Foge um pouco... Mas dá para a gente um prazer muito grande de cidadania. Certo. Entendeu? É com relação... Nós estamos participando de uma campanha que ela vai começar a ser divulgada também depois das eleições. Onde eu não... Eu vou confessar, eu não tinha conhecimento disso até março, abril do ano passado. E existe um fundo específico para criança, adolescente, que cada município pode criar esse fundo. E todos nós, todos nós que declaram imposto de renda pode destinar... Uma parte para o fundo. Uma parte para esse fundo. Que beleza. E o que mais... O mais bacana, você pode... Pessoa física de 3% a 6% do que você... Do que é devido à receita. Certo. Tá? E não tem problema se você tem a pagar ou a receber. Ok. Se for a receber, você ia receber aquela parte que você já tinha direito e o que você doar. Muito bem. A receita vai passar para você essa diferença. Muito bom. Então, é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto com Tribunal de Contas, Escola de Contas, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, com Receita Federal. Só uma coisa que eu quero que você me responda, inclusive, do segundo bloco. A aplicação disso. Como é que o gestor que levou isso... Maravilhoso. Como é que ele... Qual é a aplicabilidade? Como é que ele vai aplicar esse fundo? Perfeito. Não é? Perfeito, perfeito. Porque eu acho que aí a população vai ficar mais com vontade de dizer Oxente, por que eu vou dar para o imposto de renda se eu posso dar para o meu município crescer? Exato. É o que ele chama, a gente fala de doação, mas dentro da receita ele gosta, ele tem a palavra de... como se fosse uma destinação. Uma destinação. Uma destinação. Exatamente. Dentro desse percentual que você teria apontado. Muito bem. Exatamente. E aí, no outro bloco, eu explicarei mais detalhes. Com certeza. Vamos lá, conversando com o Otávio Lessa. E o Otávio Lessa sempre soma. Ele não veio uma vez a esse programa e eu ou aos outros que ele não sobasse com as ideias boas, com as ideias novas, com aquilo que ele aplica. Realmente, ele aplica na sua gestão. Só vou lembrar rapidamente que o Sesmak está conosco, hein? Ensino a toda prova. Sesmak, ó. Primeiro lugar. Vamos lá. Sebrae. Sebrae Alagoas com a gente aqui. Numa boa. Imprensa Oficial Graciliano Ramos também. Sancar Veículos, Bodega do Sertão e Filé do Zezé. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmak. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmak.edu.br. Pós-graduação Sesmak. Você no lugar mais alto da sua carreira. Música Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Música Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje conversando com o conselheiro tribunal de contas Otávio Lessa. Eu nem vou perguntar nada porque ele vai dar continuidade ao que ele estava falando. Vamos lá. Vamos dar continuidade, Geraldo. Olha, este fundo, ele é carimbado para utilização em projetos que dê melhorias à criança e adolescente. Muito bem. Esse fundo, cada município, ele tem que abrir o fundo, abrir uma conta bancária destinada ao fundo Perfeito. E criar, ele tem que criar Os objetivos. Cada projeto, o fundo, ele tem um... Eu não sei se... Equipe de controle. Como é que se chama? Sim, tudo bem. Uma equipe formadora. Uma formadora. Que metade é da... Eu quero mais perto. Do poder público e o outro da sociedade. Certo. Que são os conselhos. Muito bem. Pronto. É o conselho. Este conselho, de cada município, tem o do Estado, ele é que aprova os projetos que podem ser utilizados naqueles recursos. Muito bem. Tá? Esse fundo, ele, infelizmente, a gente não... A gente está trabalhando porque quando eu trouxe essa proposta que eu escutei em Rondônia e não conheci, trouxe e aí fui de explicação ao Plínio Delegado da Receita Federal, ele incorporou o doutor Otávio Prachede, Ministério Público, doutora Cecília, doutor Alfredo, doutor Birajara, doutora Fátima, que também é juíza da área da infância do Juventude. Então, a gente pegou todo esse pessoal e qual era o grande problema? Passar a credibilidade das pessoas não ter preocupado e ter problema com a Receita Federal. Com certeza. Ninguém quer problema com a Receita Federal. E o Plínio tem sido, assim, fantástico. Ele vai pessoalmente explicar e mostrar. Então, existe essa possibilidade. E pessoa, pessoa jurídica, pode ter até 1% também do que é devido. Ele pode, muito bem, o seu lucro, destinar à população. E aí, a gente está incrementando isso. Geraldo, eu não podia perder esse espaço que eu estou pedindo à mídia como um todo e que ajude esse fundo se a gente não adianta só reclamar dos problemas que a criança e o adolescente traz. Se a gente tem possibilidade de dar recurso a esses fundos, destinar ao município que eu quero. Se não quiser o município, é o Estado diretamente. Cada população do seu município se envolver. Muito bom isso. Entendeu? Então, eu estou achando fantástico. Vamos aumentar esse leque. Nós fizemos a reunião. Infelizmente, a gente só tem 22 municípios hoje autorizados pela Receita como cadastrados e com possibilidade de receber. Mas fizemos uma reunião agora com os 80 municípios que estão faltando. no dia 5 de novembro. Vamos fazer com todos os vereadores no local grande para passar essa responsabilidade para ele. Junto aos vereadores, vamos trazer o Conselho Federal de Contabilidade. Isso eles não estão sabendo. Em primeira mão, estou falando. O que? Eu vou pedir para ele essa gentileza. O Ministério Público está engajado nisso. Vamos trazer as procuradorias, os procuradores dos municípios, porque cada processo desse tem que passar pela procuradoria do município. E a gente tem o engajamento. E a gente tem a palavra, gente, que nós não vamos, na verdade, eu falo doação porque nós não vamos doar, nós vamos simplesmente para aquilo que eu tinha para receber. Você vai trocar o destino. Eu vou destinar. Perfeito. Então, a pessoa não precisa se preocupar que vai ter, eu vou pagar imposto de dinheiro. Não, não vai pagar mais nada do que tem que pagar. Exatamente. Agora, eu vou estar com minha consciência tranquila que eu estou fazendo uma boa ação para tentar tirar as crianças dos problemas que nós temos conhecimento. Muito bem, isso é fantástico. Agora, eu pergunto a você, que proveito, no bom sentido, pode tirar o Tribunal de Contas desses fundos para levar aquilo que você sempre teve vontade de levar para essas crianças que é a educação proveniente da gestão pública, ensinar a esses meninos? Olha, Geraldo, com esse fundo que você pode fazer. Duas, vamos dizer assim, duas vertentes que eu estou pegando. Um é que a escola de contas esteja junto desses conselhos para ensinar eles a fazerem as prestações de contas. E segundo, a gente está envolvendo o Tribunal como um todo também com a necessidade de... A gente não pode ser está só criticando. A gente tem que sair do, vamos dizer assim, da inércia, da zona de conforto e dizer, gente, todos nós, todos podem fazer alguma coisa. Posso destinar e dar condição ao gestor daquele município de ter mais recursos para tirar as crianças da rua. Geraldo, esse país, nós não vamos alugar nenhum se não for através da educação. Não tenho dúvida, aí é um recurso oficial e tranquilo. Tranquilo para receber, será depositado nas contas de cada município, cada município. Esses conselhos vão aprovar os projetos, o projeto tem que ter só cunho, na verdade, de atendimento à criança e ao adolescente. Eu achei fantástico, eu estou apaixonado pelo projeto, todas essas pessoas que eu já citei estão também me apoiando e se juntando no sentido que a gente possa fazer, eu fazer uma ação dentro de todos os funcionários do Tribunal de Contas, que todos eles declaram imposto de renda, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, entendeu? E aí, qual é a ideia de trazer o Conselho Federal de Contabilidade para que possam? Todas as empresas têm um contador. Ora, se eu tenho um contador, na hora do fechamento da contabilidade, o contador pode dizer o doutor falando que a sua empresa tem isso aqui, você tem a pagar isso, agora o senhor pode destinar 1% disso aonde você quiser, no fundo de Atalai, de Arapiraca, de Delmiro, de Maceió, onde ele quiser. E o senhor não vai estar dando a mais, mas o senhor vai ter a certeza que esses recursos vão ser fiscalizados pelos tribunais e pela Receita Federal. E pode, inclusive, beneficiar aquele município pequenininho que não tinha nenhum. Não tinha nada, você pode destinar. Você pega, por exemplo, o Marechal Deodoro tem uma característica de criar música. Você pode chegar e comprar os instrumentos para a música e fazer o projeto de música. Você pode destinar a comprar materiais de esporte, aquelas crianças que são voltadas para o esporte, a literatura, ou seja, você pode. Se você tem que dar atividade às crianças o dia inteiro, a gente tem que ter a escola do tempo integral. E já que a gente ainda está engateando no tempo integral, a gente não tem nem na metade ainda das escolas. que descobriu esse assunto em Rondônia. Em Rondônia, eu ando pra caramba. Mas eu ia dizer exatamente isso. Esses dois anos que você está andando têm sido muito úteis. Como é que esse tribunal, não foi fácil ter 66% dos projetos dos tribunais de contas bancados pelo BID e 34% pelos tribunais que receberam. Não foi fácil, foi um trabalho de quatro anos trabalhando com o BID até ver os outros. Desculpa, mas tem gente querendo, por exemplo, o Ministério Público queria, várias outras pessoas, os tribunais, justiça. O que poderia ter uma verba dessa do banco? Ele tem verba e fundos destinados a isso, a modernizar e melhorar. Então, às vezes, você andando, você consegue, na verdade, e eu não gosto muito de inventar a roda. Eu gosto de pegar as coisas que estão dando certo. A gente é tão carente de tanta coisa que eu não posso perder tempo. Eu tenho que pegar aquilo que está dando certo e tentar encaminhar da forma que está. tirando os erros. Aquele negócio do nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Não tem nenhum problema em copiar. Eu quero que funcione e eu estou realmente, e eu estou com essas pessoas todas que eu citei, muito apaixonado pelo projeto. Vamos fazer esse encontro do dia 5, estamos incrementando e eu tenho certeza que a mídia, estou dando aí, você está sendo em primeira mão também em relação a esse projeto, essa mídia que possa, através de, depois das eleições, possa nos ajudar no sentido de multiplicar. E a gente vai criar pessoas que possam, através do telefone, tirar as dúvidas. Olha lá, na Receita Federal vai ter pessoas que vai tirar dúvidas, a gente vai ter... Ou seja, eu não estou dando meu dinheiro à toa. À toa. Ele vai ser aplicado e ele vai ter o... Nós temos um conselho e ele vai ter a responsabilidade que ele sabe que a responsabilidade é muito grande. Qualquer coisa, qualquer desvio de finalidade daquilo, aquilo vai ser cobrado de que vai ser cobrado e duro. E aí entra o tribunal. Agora me conta uma coisa, só para ele ficar tranquilo e ciente lá, a Receita Federal é lei, ela vai cumprir uma lei que já existe. Ah, lei federal. É uma lei federal. E eu estou... Porque eu tenho vários fundos, tá? Tem para o idoso, tem esse. Eu me apaixonei da criança e adolescente, mas depois eu comecei a descobrir, me aprofundar na lei que tem vários outros tipos de fundos. Mas o momento que a gente quer, a gente quer se aprofundar na criança, que é o futuro nosso, e mostrar para isso uma mudança cultural. O difícil é a pessoa ter... A gente começar a ver de outra forma, ver que pode ajudar de outra forma e às vezes os gestores têm o dinheiro tão próximo, mas ele não consegue ainda absorver isso. Beleza. Entendeu? Isso é uma verdade. Você vê, dos 102 municípios, a gente só tinha 22 cadastrados. Muito bem. Entendeu? E tem alguns que têm, mas não criou o conselho, não criou a conta. Aí você tem empecilho que deixa você de receber. Aí diz, não tenho dinheiro, vivo do FPM, não posso viver do FPM. Olha aí, gente, tanta coisa que tem desde que seja tratada decentemente. Decentemente. E honestamente. E é isso aí. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu, nesse momento, desviou um pouco do tribunal, mas essa coisa é a parte do tribunal. Não, mas eu achei fantástico isso, porque é a tal história. Você também gosta de... Essa trilha moderna de coisas novas. Está fazendo uma história espetacular. Eu acho que é por aí. Não é verdade? E isso, inclusive, passa por uma modernização do diálogo entre tribunal, entre tribunal de justiça, etc. E a população, de modo geral. Você cria a trilha do diálogo. Nós fizemos, hoje nós fizemos esse encontro, hoje, com o doutor Birajara Ramos. Grande figura. O Plínio, da Receita Federal. A doutora Valéria, também da Receita Federal. E a gente teve um contato com todas as secretárias e as presidentes dos fundos dos municípios. Aqueles que ainda vão criar, aqueles que já estão... E esperamos que... Pedimos a ela que, vamos dizer assim, estabelecesse uma pressão no sentido positivo, no sentido do gestor vamos andar, amigo. Muito bem. A gente tem que cadastrar para receber o ano que vem, desses 80, até o dia 11 de outubro, ele tem que estar com esses documentos na Receita Federal. Muito bem. Se não tiver, ele não tem possibilidade de receber o ano que vem. Isso me gerou, inclusive, uma ideia que eu vou deixar aqui no ar. A ideia... Vamos fazer um almoçando com a notícia? Você, o pessoal da Receita Federal, o pessoal do Ministério Público, alguma ama, etc. Fazer cinco pessoas de uma discussão ampla sobre esse assunto. Perfeito. Vamos fazer? Vamos fazer. Ok. Com certeza. Eu preciso dizer a você que eu agradeço profundamente que você tenha estado aqui e, como sempre, trazendo novidades e coisas boas. Geraldo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com você e espero que toda a mídia se apaixone como você se apaixona com as ideias. E, com certeza, vamos fazer esse... Só destinar uma data, fazer com o almoço... Nós vamos ter o doutor Birajara Ramos, doutor Adilio Pirolá, doutor Prachete, doutor Plínio... É, porque hoje nós temos um esquema que não pode passar de cinco. Aí nós temos cinco. Se precisar fazer com mais cinco, depois a gente faz. Não tem problema. Mas vamos levantar essa bandeira. Fechado. Tranquilo. Tranquilo. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Um beijo da minha querida amiga Maria Helena. Obrigado. Obrigado aos seus povos, aos seus filhos e tudo de bom para você. Fica com Deus. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, e você já sabe, ele mandou dizer que quer. Então, encontros marcados. Vamos lá. Oferecimento Sebrae. Especialista em Pequenos Negócios e Sesmac Ensino a Toda Prova. Especialista em Pequenos Negócios Especialista em Pequenos Negócios e Sesmacino a Toda Prova. Especialista em Pequenos Negócios